Beleza pessoal, muito interessante então esse cara aqui funcionando perfeitamente como a gente viu esse executável E agora a gente vai mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês Então veja então que a gente já implementou aqui a questão da soma, né? Somar, acho que a gente fez, né? O somar, né? Soma 7 e 8 Opa, é somar então? Que deu 15, né? Então veja que esse cara aqui a gente criou ele aqui dentro do nosso form aqui Ele tá aqui, server métodos A gente criou ele aqui, beleza, consumimos, ok E agora vamos também consumir ele na nossa aplicação client, certo? Vamos lá pra nossa aplicação client e vamos consumir esse cara aqui Só mandando um abraço pra todo o pessoal lá de Guarujá do Sul Lá da escola Elza Marcelos de Moura, onde Cidade Tech eu morei já E a professora Adriane Kuyber aqui recebendo todas as audiolos Foi uma palestra muito interessante lá Um abraço a todos de Guarujá do Sul Meu amigo Marcos que mora lá Então é o seguinte, pessoal Como é que a gente vai fazer aqui no nosso form client? Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui então Mais dois campos aqui Até eu dar um ctrl-c, ctrl-v aqui Que vai ser o número 1 Certo? E que vai ser também o número 2 Ok? Aqui então, tá aqui o número 1 Ctrl-c, ctrl-v E ctrl-c, ctrl-v o número 2 Veja que eu não tô nem me preocupando muito aqui, pessoal Com questão de Com questão aqui de nomes Ali dos campos Pra gente realmente não demorar, tá? Que a gente já tá num ponto Que vocês já estão mais tranquilos aí Então vamos botar aqui Um botão aqui Tá, esse botão É uma coisa A gente vai aproveitar Que às vezes os alunos Se atrapalham Deixa eu dar um ctrl-c, ctrl-v aqui Esse cara aqui Botão 3, né? Então esse aqui vai ser então Somar Certo? Só que veja que ele tá vinculado já A um evento A gente apaga esse cara aqui E pronto Perdeu o vínculo E a gente vai botar aqui Ctrl-c, ctrl-v Esse cara aqui Ou melhor esse aqui Ctrl-c, ctrl-v Esse cara aqui vai ser o meu edit 5 Então 3, 4, 5 Esse cara aqui vai receber Essa soma Tá ok? Vamos lá Muito simples, pessoal Pelo amor de Deus Como é fácil isso aqui Vamos botar aqui a soma O total, né? VAR Total Que é do tipo real, né? E aí vamos fazer então Com que Até antes disso Não tá aqui O tipo doble mesmo Que é doble E vamos fazer então Com que essa soma Esse total aqui Receba Então agora a gente vai Vai ler Então Essa informação Tá? Opa, antes Só fazer aqui Número 1 Total Número 1 E número 2, né? Então o número 1 É que vai receber O número 1 O número 1 Então é que vai receber Vamos converter então De De string To float, né? To float Exatamente o meu Edit 3.text Ok Fazemos a mesma coisa Com o número 2 Número 2 aqui Vai receber então O edit 4 Certo? Aí Esse total aqui Como é que a gente vai pegar Esse total aqui? A gente vai Vai também converter Só que agora De float To str Aí o que que a gente vai converter? Aí a gente vai fazer A gente vai lá no Client DataModule Client Client Módule ClientModule1 Pegamos os métodos Certo? E vamos pegar aqui O somar Certo? Passando então O número 1 E o Número 2 Beleza Ok? Aqui na verdade A gente poderia até Fazer direto assim Edit 5.text Edit 5.text Ok? Aqui Número 2 E até vou Olha O primeiro que a gente Havia criado Vamos até Desfazer O bicho vai desaparecer Do mapa Vamos testar ele aqui Tá? Estamos aqui então O 7 6 E o 7 Somar Deu preço Pessoal Lembrando Que Isso aqui Isso aqui Pessoal Ele tá consumindo De De um aplicativo De um servidor REST Full Certo? Lá do REST Isso aqui Isso aqui Não é um Deathsnap comum Que a gente sempre vinha Não É do REST Certo? Olha aqui É disso aqui Ele tá pegando lá Do server Metro Somar 7 8 Tá pegando exatamente Esse cara aqui Ó Vou botar 7 8 Aqui Né 7 7 Primeiro E 8 Segundo Certo? Ele tá Procidando 15 Que é a mesma coisa Como se eu fosse Chamar esse cara aqui Então pessoal Pense bem Aqui Vamos supor Que você Criou a aplicação E aí Precisava fazer Um determinado Cálculo E você quer Disponibilizar Para os teus clientes Para outras empresas Para todo mundo Que quiser Tu vai passar Esse link Aqui Vai passar Esse link Aqui Certa pessoa Vai ter acesso Ao servidor Ao contexto Aqui A minha classe Ao metro E ele passa Os parâmetros E ele obtém O resultado Certo? Então qualquer coisa Que ele fosse passar Quero saber A temperatura Da cidade E tal Aí tem um servidor Que controla Isso Então tu passa Os dados Vai retornar A temperatura Da cidade E tal Tu pega Essa temperatura E joga Dentro da aplicação Certo? Então é muito interessante Mesmo isso aqui Tá certo Pessoal Vejam que Aqui Não tem nada De Freakfrock Que a gente teve que fazer Lá no projeto anterior Do Jason Onde teve que colocar Um HTTP service Depois um IDHTP Certo? Para a gente poder Consumir Não Veja que aqui É tudo Nativamente Porque Ele já é feito Para isso Certo? Então você está Criando uma aplicação Aqui Lendo agora De dados No servidor Aqui HTML Está vendo que Isso aqui Está lá No HTML Certo? Se você parar Esse servidor Aqui Certo? Dei um stop Lá no servidor HTML Você tentar Consumir Alguma coisa Aqui Já vai Já deu problema Na Kombi Aqui Vamos destartar ele Agora Consigo somar Opa Deixa eu Deixa eu abrir O browser Aqui Está ok Está ok Agora vamos Botar aqui Qualquer coisa Aqui Está Vamos ler E aqui Está Deixou A sessão Inspirou Ok Porque a sessão Inspirou Vou ter que executar Essa aplicação De novo Porque ele perdeu Ali Agora ele vai Jodar Tem a parte Do Césio Como se fosse Um aplicativo Web Né pessoal Mesma coisa Somar 3 Está funcionando Perfeitamente Então Como ele Olha só A raciocínia Aqui comigo Nós tínhamos Um servidor Temos um servidor Ele é a web Certo? Daí a pouco Ele perdeu Esse servidor Então Você não tem Mais acesso A ele Então Ele é O que Acontece Ele finaliza A sessão Você também Até poderia Definir O aplicativo Vai ter tantos minutos Para usar A sessão Porque isso aqui É web Pessoal Eu já ensinei A parte De lá Nos meus cursos Lá de PHP Nos meus cursos De Java Para web Você lembra Que a gente Viu Então Toda a parte De sessões Quem já trabalha Com desenvolvimento web Sabe Tem toda a questão Lá de sessões Tu vai definir Quanto tempo Quanto tempo Quantos minutos Se é ilimitado Não sei o que lá Mas Se tu fechar o browser E abrir de novo Tu pode perder Essa sessão Então Depende de como Você configurou E aqui E aqui pessoal É exatamente A gente vai dar continuidade Até mais Tchau Tchau